Novo pro Zico, foi pra cima, cortou, fez o passe, boa bola! Jackson! Gol do Brasil! Jackson! Bateu de primeira, passou entre as canetas do Nhanes. Jackson assina! Assina que o gol é seu. Brasil abre o placar cedo. Um para o Brasil, zero Colômbia. A bola vem pro Rodrigo, solta a bomba! Gol do Brasil! Torpedo Mano solta a bomba e marca o segundo gol brasileiro. Rodrigo assina, é isso, assina! Assina que o gol é seu. O Rodrigo marca o segundo no Brasil. Brasil 2! É isso, assina, Rodrigo, assina! Brasil 2, Colômbia 0! O time brasileiro, tá aí o Jonathan, lá na frente, Dieguinho! Dieguinho! Gol do Brasil! Dieguinho, categoria pra tirar do goleiro. Fundo do gol, o Brasil amplia. Dieguinho assina, assina que o gol é seu. Toque pra tirar a marcação. E de chapa na gaveta. 3 a 0 Brasil, Marcelo Rodrigues. Também o Jonathan, dois vão se juntar a eles no ano que vem, o Zico e o Grilo. Olha a falha do goleiro! Gol! E no primeiro toque na bola, Daniel joga pra rede. Marca o quarto da seleção brasileira. Daniel assina, assina que o gol é seu. 4 a 0. Ficou fácil, hein, Daniel? Entrou, tocou na bola já. Empurrando pra rede, o Brasil faz o quarto, Marcelo Rodrigues. Olha, não pode dar um mole desse, né?